Os pescadores não se engajavam muito Na gestão do território E a gente conseguiu levar eles para reuniões Para debater Tanto o reconhecimento quanto a autonomia Para o pescador Para dizer assim, eu sou pescador Eu também faço parte do ambiente Eu faço parte da associação local E faço parte da associação mãe da Resex Dentro da Resex hoje é visível a gente ver O engajamento da comunidade Engajamento dos parceiros Todo mundo engajado Fazendo trabalho coletivo Porque eu também sou pescador Eu também quero fazer parte Deste processo Há necessidade De se fortalecer a pesca artesanal do Brasil As políticas As estratégias de manejo E de uso sustentável dos recursos naturais Música 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 Legenda Adriana Zanotto